Música Depois do terremoto, eu acho que a gente estava ruim porque a gente não conseguia empresa, não conseguia trabalhar porque lá o terremoto já destruiu todos. Até a capital, destruído e a gente não conseguia trabalhar. Eu sou jornalista na minha terra, então antes do terremoto, trabalho, cuidado com meu filho, minha esposa trabalha também, todo mundo trabalha. Então depois do terremoto, meu pai morreu no terremoto, minha esposa morreu, deixou três filhos comigo, eu que cuidado com eles, com meus filhos, minha mãe e tudo. Então, procurar uma vida melhor, deixa meu país, então chegou no Brasil. Depois acabou esse estádio, que vai receber a Copa do Mandolá, a gente vai ver um jogo de futebol também, eu acredito. Todo dia, manda a Jesus para guardar minha vida, para ficar, para 2014, a gente está na primeira vez, vou a gente está na Copa do Mundo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.